Música Fala Corredores, tudo bem? Muita gente já corre há bastante tempo, grandes provas chegando, longões por aí e um detalhe muito importante ao longo das provas e treinos Você sabe como utilizar esse negocinho aqui, o famoso gel de carboidrato Então meus amigos, com vocês, a nossa Nutri que vai te explicar como é que funciona qual a melhor forma de utilizar e todos os detalhes sobre gel de carboidrato Cala Bojete, assim, dispensa apresentações de uma super triatleta, corredora, brabíssima Também é atleta, não entende muito mais além do que só a nutrição Como é que funciona esse negócio aí? Silvio, o que eu mais escuto é o pessoal falando Eu não posso tomar gel de carboidrato porque eu tenho piriri, fico mal, fico enjoado Não consegue tomar gel de carboidrato porque não treinou o gel de carboidrato A gente tem que treinar o nosso estômago e o nosso intestino para dar conta disso aqui Treino não serve só para treinar as pernas Tem que treinar tudo, até a suplementação que vai ser usada em uma prova Até você vai no banheiro, né? Até você vai no banheiro, até o papel gênico, se for viado Mas brincadeiras à parte, o que é importante da gente considerar durante uma meia maratona Que é a prova que você vai fazer agora, por exemplo A meia maratona, a nossa recomendação é que o atleta faça uma ingestão de mais ou menos 30 a 60 gramas de carboidrato por hora para uma performance excelente Quanto tempo você achou desse aí? 20 gramas, ou seja, o importante é que esse cara consuma um a cada, no máximo 40 minutos Então aquele cara que se acha super poderoso porque consegue economizar o gel de carboidrato Fica 50 minutos sem tomar, não está na sua melhor opção de escolha Inclusive a economia de dinheiro também, está caro o gel, né? Está caro o gel, está caro o gel E vou te falar uma coisa, muita gente pergunta se vale a pena substituir o gel por uma rapadura, por exemplo Por exemplo, por uma bananada Qual é o macete do gel? Numa meia maratona, você pode e deve utilizar o carboidrato, como eu falei 20 gramas a cada 30 ou 40 minutos Mais 60 gramas de carboidrato por hora da mesma fonte, ou seja, derivado de uma autodestrina É o nosso limite de absorção pelo estômago Se você ingerir só açúcar durante uma prova maior, uma prova de maior duração, por exemplo Uma maratona que a gente tem que ingerir de 40, 80, 90 gramas de carboidrato O que vai acontecer? O limite de absorção é só 60 gramas Você vai passar mal, você vai ter dor de barriga Vai ficar emposinado? Vai ficar aquela sensação, estufei E agora? Estou passando mal, estou com aquele desconforto Isso é porque você só tem capacidade de absorver 60 gramas Ué, mas você não falou que eu preciso ingerir até 90 gramas por hora numa maratona? Sim, mais 60 gramas de malto, de açúcar simples Então a recomendação nesse caso é que você utilize 3 partes de açúcar simples para uma parte de frutose E aí não dá para fazer isso só com rapadura ou só com jujubinha de confeito, de bala Não dá para fazer isso só com bananada Aí é interessante que a gente utilize múltiplas fontes de carboidrato Nesse momento o gel é interessante Então se você quer economizar no gel Numa meia maratona, toma um gel Depois come uma bananada ou uma rapadura Vai intercalando o gel com alimentos que tenham muito carboidrato Numa maratona isso já não é tão interessante Aí é mais interessante que você treine com um gel bom Que você vai fazer a prova de uma forma tranquila do início ao fim Para evitar esses desconfortos Várias marcas, vários sabores, vários formatos de gel disponíveis no mercado hoje Vários preços Não está barato, nem de longe Mas faz a diferença inclusive da forma para poder carregar Porque não é tão grande assim Simples, você carrega num sachezinho Agora muita gente tem dúvida e fala assim Ah, mas me falaram que eu tenho que tomar o gel e beber água logo depois Isso, vamos para as lendas Vamos lá Existe uma lenda Primeira vez que eu fui usar o gel Na prova que eu tinha que fazer uma prova Ó, só pode tomar o gel próximo ao ponto de água Então se deu ali, por exemplo, 40 minutos de prova Tá entre um poço de água e o outro Você vai pular ele porque não tem água É lenda ou é verdade? Só funciona se tiver água junto logo em seguida? A água não ativa a energia disso aqui Não é isso A questão é que às vezes a gente, muita gente faz essa recomendação Por quê? Porque tem muito gel que tem uma osmolaridade Uma concentração e uma espessura tão forte, né? Você toma aquele gel que parece que está agarrando Não desce, né? Não desce Então se realmente não tiver água O cara vai falar assim agora Estou com o gel aqui na garganta Agora hoje em dia os gels são muito mais fluidos Tem uma osmolaridade melhor Eles são até às vezes um pouquinho maior Mas eles são mais diluídos Com esse tipo de gel Você pode tomar e esperar Alguns minutos, alguns quilômetros Para beber a sua água tranquilamente Claro, se você estiver acostumado até A consumir esse gel mais espesso durante os treinos E a demorar para tomar água Tranquilo, você vai conseguir fazer isso de boa Tudo é adaptação e treinamento, gente Lenda Viu então? Então só pode tomar o gel se tiver água É lenda Agora Como o gel está caro A gente deve usar o gel Até mais ou menos a partir de Quantos quilômetros de treino? Tanto para maratona, quanto para meia E é para a ultra Para a ultra também tem muita gente que usa Então ali Um treinozinho de 10k Na semana Tenho que usar o gel? Como é que é? Vamos ajudar o pessoal aí Que o bolso agradece O bolso agradece Se for um gel Um treino tranquilinho De 10 quilômetros Se for fazer um regenerativo De 10 quilômetros Você não precisa do gel A não ser que você esteja começando a treinar E você vai fazer 10 quilômetros Em uma hora e meia Aí você pode tomar um gel na metade Mas vamos pensar por tempo Se você vai fazer um treino de uma hora Num ritmo Uma frequência cardíaca Numa zona ali Z2 Você não precisa de gel Você não precisa de carboidrato Você pode fazer o seu gel com a alimentação Do café da manhã Ou Seu treino com a alimentação Do café da manhã Ou Algumas pessoas fazem até em jejum E está tudo bem Agora Se você for fazer um treinamento de tiro Toda vez que você aumenta A intensidade do seu treino Que você treina numa zona Mais alta Você precisa de mais carboidrato Aí você pode tomar Alguma coisa com carboidrato Não precisa ser o gel Eu recomendo por exemplo Se você vai fazer um treino de tiro Leve uma garrafinha Com repositor hidroeletroelítico no bolso E vai dando goladas entre os tiros Ou você pode tomar um sachezinho de mel também Entre os tiros Funciona muito bem Não precisa ser o gel Você pode deixar o seu gel Para os treinamentos Que durem mais de uma hora e meia Por exemplo 16K 15K Aí Mais ou menos Exatamente Já faz uso ao gel Se não é aquele treino Que você fala assim Pô não valeu nem o gel Para eu gastar Está vendo só E aí Também vale Muita gente está começando O ciclo de treinamentos E aí quer aprender A usar o gel Ah Não estou acostumado Eu vou usar o gel hoje Para poder testar Ou então Pô comprei aquele gel Que só tinha aquele sabor Aí no treino de 10K Vale para poder Só para testar Só para isso Não vai testar um gel novo Num treino super importante Vai que dê ruim Aí você vai quebrar Naquele treino Acabou teu treino Sabe Deus Quando é que você vai conseguir Encaixar aquilo na semana Aí você sim Utilize esse treino Sem tanta importância Para testar Para fazer os testes Para usar um gel De um sabor novo Ou uma marca desconhecida Esse é o momento Gente Principalmente Porque algumas provas Dão o gel de presente E nem sempre O gel é dos melhores É o gel que fez parceria Com a prova Então vai que você não está acostumado Um gel aí De doce de leite Cai bem Um gel aí Daquele chocolate Não sei o que Faz bem Agora Tem um tipo de gel Bem específico Que pode ter que De repente Não utilizar algumas coisas Que é o gel Que tem cafeína É Se você é aquele tipo De corredor Que qualquer estimulozinho Dá vontade ao banheiro Cuidado Porque a cafeína Por si só Ela estimula O movimento intestinal Ela pode causar Estimular essa vontade De ao banheiro E aí se você tomar um gel Muito rico em cafeína Você tem a chance De estimular isso De uma forma mais rápida E outra coisa gente Se você não treinou Com aquele gel Aquele gel Por exemplo Com cafeína Ou com o gel Que você ganhou Ou aquele gel Que pode ser até maravilhoso O Silvio encontrou você Na larga E falou assim Meu amigo Toma esse gel Que vai dar bom Não toma Se você não testou ele Se você não usou ele No treino Não vai utilizar ele Na prova Na prova Não é pra gente testar nada Que a gente não fez No treinamento Palavra de quem sabe Agora Carla Só pra poder convencionar Pro pessoal aqui Pra ter uma noção Meia maratona Geralmente Quantos gels A gente usa E maratona Geralmente Quantos gels A gente usa Só pra ter uma noção Do tamanho Do gasto Geralmente Vamos pensar Que você faz Uma meia maratona Pra duas horas Um tempo médio Do corredor amador Você vai precisar De mais ou menos Três sachês de gel Você vai tomar um gel Com um quarenta Trinta e cinco Um gel com Pode ser mais ou menos Uma hora e dez E o outro gel Quando estiver quase acabando E você pensa assim Ah não vou precisar Não que só falta Vou economizar Vou chegar Pô fica uns três quilômetros Mais longos da tua vida Não é hora de economizar Rapaz E pra maratona Pra maratona Pensando também Na mesma proporção De uma maratona Pra quatro horas Vamos tentar fazer Um sub quatro hein galera Mas se for pra quatro horas A gente tem que pensar Num gel A cada meia hora Então você vai precisar De mais ou menos Sete sachês de gel Eu costumo tomar Aquele gelzinho milagroso Pré largada É recomendável Ou é cada caso É um caso Como é que é Aí está nessa conta também Ou não Por exemplo Os pacientes que estão vindo agora Fazer consulta Eu já falo assim Testa Eu quero que 15 minutos Antes do início do treino Você tome um gelzinho Por quê? Porque na prova Talvez na corrida Isso não vai acontecer Mas na prova Você vai madrugar Você vai tomar café da manhã Cedinho Pra estar lá Igual um doido Lá esperando A sua onda Você fica naquela apreensão Naquele nervosismo Então Quando você for largar O café da manhã Que você comeu Às três e meia Já era Você foi pro saco Então a hora É você tomar um gelzinho 15 minutos Antes da largada Se não quiser Se não quiser tomar um gel inteiro Meio sachezinho de gel Divide com um amigo Ou guarda pra tomar depois Meio copinho de água Pra você poder largar Tranquilo Sanadas todas as dúvidas Sobre esse cara aqui O danado O danado do gel de carboidrato Muita gente tem dificuldade Não quer usar Não quer gastar Mas ele ajuda Demais Demais É uma forma prática E Até saborosa Gente Tem muita gente Que acha o gel gostoso Tem gente que não gosta Mas você não experimentou O gel certo ainda Pode ir Vai com a gente Que vai dar certo Tem alguma dúvida Coloca nos comentários aí Que depois ela vai responder Pra vocês aqui E aí Ficou mais familiarizado Ou familiarizada Com o gel de carboidrato Vai economizar menos No próximo treino Na próxima prova Tá aqui então Muitas informações Principalmente você Que vai começar a utilizar Ou você que de repente Achava que usava Da forma correta E não usa mais Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com quem vai fazer Maratona Meia maratona Tá em ciclo de treinamento Aquele amigo que de repente Não gosta de tomar o gel Não entende Fala com você Que é desnecessário Compartilha lá Só faz isso Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Com muita informação Pra vocês Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha as redes sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com carro Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Fez um treino Usou o gel de carboidrato Posta a foto com ele Bota a nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha Aquela incentivada Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí